Porque não é fácil. Eu sei que muitas vezes o pessoal fala, ah, vocês fazem greve. Não é fácil fazer greve. Ninguém acha fácil fazer greve. Tem um desgaste psicológico, tem um medo, você tem receio de perder o emprego, seus colegas, seus amigos perderam o emprego, mas tem momento que isso explode. Nós votamos coletivamente aqui, a Assembleia dia 11 e a greve dia 12. Esta é a minha intenção neste momento. Por exemplo, se o governo quiser negociar a readmissão dos 42 companheiros, não vai ter greve no dia 12. Demitidos. Se você olhar, a maioria são diretores do sindicato, diretores da federação, ex-diretores e cipistas da categoria e ativistas da categoria. Então, claramente, foi uma retaliação política do governo do Estado para tentar intimidar e também tentar enfraquecer o movimento sindical da categoria metrogênio. Então, a greve está marcada, de fato, para o dia 12, mas quem vai decidir se a greve vai existir ou não, obviamente, é a própria categoria. A Catrinha está dizendo, eu não aceito os 8,7, mas agora a nossa prioridade, diante da realidade colocada, diante de cinco dias de greve, diante de toda a situação, era a reintegração dos 42 demitidos. Não é que a gente está contente ou disse ok, não sou candidato a nada. Aqui nós temos na diretoria, com o preso do PSTU, com o preso do PSOL, vários militantes do PT, do PCdoB, eu sou do PSTU. Inclusive, por incrível que pareça, na base também tem gente do PSTB. É muito pouco, mas tem de tudo aqui. É uma situação ruim, não é uma coisa que a gente quer fazer, mas é uma forma de pressão, obviamente. Mas eu espero que a gente não chegue a fazer essa greve no dia da Copa. Se eu tiver chance e não estiver envolvido com outros movimentos, eu pretendo assistir a Copa. Apesar disso, eu sou crítico ao gasto que foi feito e da forma como foi feito. Mas eu gosto de futebol.